Guilherme, tá lançando mais um, que número esse seu... É, eu aguardava com muita ansiedade, né, esse momento de lançar esse novo disco Que é um disco totalmente produzido por mim, tem um outro caminho mais pop, assim É o Guilherme dessa praia, assim, do Deixa Chover, do Planeta Água, do Lance Legal, desse tipo de músicas, né E é o meu décimo quarto disco, espero que o pessoal goste, né Vai gostar, com certeza, não vai, garota, vai gostar Não é obrigado a gostar, né Não, mas normalmente, quem tem perguntas, vamos ver, perguntas a fazer aqui, eu, Fala Garota Gostaria de saber qual a música que fez mais sucesso na vida dele A música que fez mais sucesso na sua vida É, teve vários, Planeta Água, talvez, ou... É difícil, né, meu mundo e nada mais, teve um monte Fala Garota Peraí, deixa eu abrir o microfone assim, pode falar Você quanto pessoa, qual foi a sua maior emoção? Como pessoa? A ver os filhos nascerem, assistir ao parto, assim, tá ali naquela hora, é muito forte, muito louco, né Deixa eu passar aqui Fala Garota Guilherme, você compôs uma música chamada Marina Eu gostaria de saber se foi pra Marina Lima e se foi, por quê? Foi pra Marina, que aliás é grande musa, nossa, de toda... acho que da maioria... A maioria da população brasileira, assim, ama Marina Eu adoro, tanto quanto o Nelsinho, que fez a letra, o Nelson Mota, né Então nós fizemos pra ela mesmo, né A própria Guilherme, eu gostaria de saber como começou a sua carreira como cantor? Ah, com muita batalha Eu fui um privilegiado, assim, que o meu pai é médico Pôde me dar uma formação musical e tal Então começa de criança de você ter oportunidade, né De repente não é só sorte e tal Mas começou desde menino com o incentivo do meu pai Sabe, depois eu fui lançado com tema de novela em 76 Aí que deslanchou, né Quer dizer que a novela realmente... e ainda hoje, né Dá uma maior força, não dá? Dá, eu tive muitas novelas que foram marcantes na minha carreira, sabe Tipo Raça de Heróis, naquela novela que ressoeu Como o Amanhã, no Dancing Days, que foi um momento mágico Porque foi o último trabalho da Sônia Braga Ainda como atriz de novelas E foi uma novela histórica Por vários motivos, pela época do Brasil também Então a gente tem essa satisfação, né De participar da vida também Desses profissionais todos Da arte industrial brasileira Essa arte de consumo Que eu acho que todo mundo tem um povo muito legal nesse meio De atores e diretores A novela me serviu muito pra me aproximar das pessoas Falou no Amanhã, né Várias pessoas já regravaram as suas músicas Como é que você, quando ouve, por exemplo, Caetano Cantando uma música sua Outras vozes, assim É uma emoção a mais A mais porque como compositor a gente almeja mesmo, né Como foi o caso da Elis Que eu era menino, tinha 12 anos E assistindo o Teatro Record Os filmes da Bossa Os festivais Eu assisti E aí ter tido a oportunidade, né De estar na voz da Elis Fazendo até sucesso Na voz do Caetano foi uma surpresa Porque eu não sabia que ele gostava tanto da música Do amanhã A ponto de apresentar, né Agora são os grandes momentos de gratificação Quando você se junta Agora, por exemplo Eu participei do disco do Barão Vermelho E eles participaram do meu disco, né O Barão é, acho que é a melhor banda nacional Eu, pelo menos, acho uma banda muito tough Assim, muito diferente É uma banda questionadora até o fim É uma banda muito especial Coach, assim, total Então, pra mim, foi muito importante Essa aproximação com o Frejá Eles participaram do disco Gravando a música que nós vamos fazer agora Que é a música nova, né Chama Taça de Veneno Então, vamos lá Um, dois, três, três Um, dois, três, três, três Os excessos tentam diluir Tudo o que nos faltou sem conseguir Vondades fazem de reino escravo E são as forças que nos podem matar São fraquezas que nos podem salvar Eles são certos, pra sermos únicos Efeitos que confundem com virtudes Todos precisam de um veneno Pra encher a sua taça de refejo Todos precisam de um desejo Pra encher a sua taça de refejo Mas o medo não se livre Com o penseio não se vai Com a dúvida não se avisa Não se voa, não se sai O que é o caminho do Deus Dos soldados O policial riso Dos menores antigos Todos precisam de um veneno Pra encher a sua taça de refejo Todos precisam de um desejo Pra encher a sua taça de refejo O que é a sua taça de refejo O que é a sua taça de refejo Todos precisam de um desejo Proenda livre com Guilherme Arantes Opa, dá um tempo e volta Já Vem, vem, vem Vem, vem, vem